Pra galera que já quer dar o ala aí como caso perdido, desculpa. Eu acho que a gente pode dar como caso perdido. Infelizmente, o Cebolinha. É impressionante, Cleiton. Eu pedi pra você subir a imagem aí. É impressionante a falta de capacidade do Cebolinha de tomar... Meu irmão, olha esse frame. É sacanagem esse frame. Irmão, ele tá de lado. Ele tá sem velocidade. Tava passando nada mais, nada menos. Aos 44 do segundo tempo, o Wesley... O Wesley, que corre o campo todo, irmão. Dá um tapa na frente que o Wesley vai parar dentro do gol. Não tem goleiro, não tem absolutamente ninguém que iria impedir o Flamengo... O amigo aqui me mandou a foto melhor, ó. Olha aí. Aí, olha só. Tá aí, ó. Tá aí, ó. 49, 50 minutos. Amigão, dá o caralho da bola já que você não tem velocidade. Já que você entrou no segundo tempo e você... Porra, é inacreditável, rapaziada. É inacreditável. Já que o cara não consegue ter velocidade, tá o tapa na porra da bola que o Wesley vai parar dentro do gol. O cara me corta pra dentro, irmão. Desculpa. O cara atrasa a porra do jogo. E aí, quer ir reclamar com hábito porque não foi marcada a falta? Tinha que dar um murro no teu escorre, filha da puta. Porque é uma putaria o que o Cebolinha faz nesse lance. É uma putaria. Chega a ser bizarro, irmão. Bisonho. Olha só. O Botafogo todo entregue. Todo vulnerável. Aí você tem dois jogadores lá no alto, na direita ainda, pra poder atacar o adversário. Você tem o Wesley passando aqui igual um canhão. O filho da puta me corta e me segura a jogada. Sem ninguém dentro da área. Olha, irmão, dá um tapa pra frente, Cleitinho. Dá um bico pra frente e corre atrás da bola. Não precisa nem correr conduzindo a bola. Dá um bico no caminho do gol e continua voado que você tem. Cara, você é atacante. Os caras são zagueiros. Mas a tomada de decisão dele é toda errada em todos os lances. Pra mim, por mais que eu esteja aqui criticando a partida, eu vi um Vitor Hugo muito abaixo no primeiro tempo. Eu vi um Ala muito abaixo no primeiro tempo. Irmão, é o pior da partida. É o pior. E além desse lance aí, se a galera puder cortar, a bola ia sair no pé do Ayrton Lucas. Uma bola também agora no final do segundo tempo. Ele me entra de carrinho e gera uma porra de uma jogada pra equipe do Botafogo. Ele me dá uma assistência pro cara do Botafogo, né? Conseguir ali criar mais uma jogada e depois o Flamengo cortar, né? Com o Davi Luiz, se eu não me engano. E aí ter gerado mais um escanteio pra equipe do Botafogo. Bizarro. Bizarro esse lance do Cebolinha. Esse lance, inclusive, aí quase gerou o segundo gol do Botafogo de empate. A sorte é que a bola foi nos pés do Lucas Perri, o cruzamento. Se fosse nos pés de um jogador competente, poderia ter finalizado pra gol. Então, assim, o Cebolinha errou tudo. Tudo. E é inacreditável. E é uma pena, né? Porque provavelmente pro lugar dele aí entraria o Luiz Araújo até pelo outro lado, mas pelas circunstâncias acabou sendo o Cebolinha mesmo. Assim, até pro Rafa poder falar um pouco da parte dele que ele achou também, eu preciso falar um negócio. O que aconteceu com o Michael no início foi igualzinho, viado. Mas eu não consigo enxergar uma chance do Cebolinha ter uma retomada igual a dele, não. Eu acho que esse dinheiro aí a gente vai ter que entubar e aceitar que a gente pagou mal pra caramba. E vai ter que reaver. Ou com um empréstimo, ou tentando envolver jogadores numa negociação. Sinceramente, o Cebolinha se provou talvez uma das maiores decepções dos últimos anos em quesito contratação, cara. Porque o valor pago e o que ele está exibindo de futebol, infelizmente, está bem longe, né, Rafa? Está muito longe do que a gente espera. Ah, com certeza, Cleitinho. E aí é um jogador que não se ajuda, né? A imagem não mente. Ele já tinha vencido a última linha do Botafogo até sem goleiro. E aí a questão não é só perder o gol, mas é a escolha que você faz. Porra, corre pra frente, cara. Ali, a melhor opção, como o Alan destacou, seria ele tocar na frente pro Wesley, que inclusive estava atrás da linha de meio de campo. Mesmo que ele estivesse um pouquinho à frente, ele não ficaria em impedimento. Mas o que ele não poderia fazer em hipótese nenhuma? Correr pro lado. O gol estava vazio, meu irmão, corre pra frente, corre na direção do gol. É uma coisa elementar. É até mais difícil. O que ele fez é contraintuitivo. O goleiro já foi vencido, não tem ninguém na defesa, e você não chuta e não corre na direção do gol. Quer dizer, um jogador que está com um problema muito sério de tomada de decisão dentro do campo. Quando ele precisa driblar, ele toca errado. Quando ele precisa chutar, ele dribla. Ele está errando tudo. E aí, a questão é a seguinte, o Cleitinho lembrou muito bem do Misha, que foi um jogador que no começo da passagem dele pelo Flamengo foi uma tragédia. Mas a questão é a seguinte, cara, será que a gente pode esperar tanto tempo assim para que haja uma grande virada do jogador, como por exemplo aconteceu com o Léo Pereira? Ou será que já é o momento de fazer uma redução de dano e ver o que dá para fazer com o Cebolinha? Tem entrado mal em todos os jogos, cara. E pior que no ano passado, o que a gente dizia no ano passado? O Cebolinha chegou no meio do ano. Vamos dar um tempo para o Cebola. Ele chegou, não se encaixou, o time titular do Flamengo estava muito encaixado, não dava para pensar em tirar o Pedro, não dava para pensar em tirar o Gabigol, a Rascaíta nem a Vitor Ribeiro. Então o Cebolinha ficou como opção jogando como um time B pela ponta esquerda com o Marinho pela ponta direita. Mas todo mundo ressalvava, chegou agora, a partir do ano que vem a cobrança tem que começar. Pois bem, nós estamos em setembro do tal do ano que vem que a gente diria que a gente ia conseguir cobrar o Cebolinha e o Cebolinha vem piorando. Aí que está, quando a gente imagina a evolução de um jogador, a gente precisa pelo menos que ele demonstre de que ele está evoluindo de alguma forma. Ou que ele está ganhando confiança, ou que ele está chutando melhor, ou que ele está entrando em forma. O futebol do Cebolinha só decai e já não era bom. Então, hoje, essa partida que aconteceu hoje, o Cebolinha deu muita sorte, cara, porque hoje nós poderíamos ter perdido. dois pontos importantes, mais até do ponto de vista emocional do que do ponto de vista da tabela. Eu, sinceramente, eu prefiro deixar a briga pelo brasileiro para os que são mais esperançosos. Eu não tenho essa esperança no momento. Jamais vou descartar o Flamengo enquanto o Flamengo estiver vivo. Mas, para mim, essa disputa está em segundo plano. Mas, do ponto de vista emocional, o Flamengo, precisando se reafirmar, precisando mostrar que está vivo numa Copa do Brasil, vence o Botafogo no Newton Santos, que não é fácil. Porra, ninguém conseguiu. Questão de gramado, questão de um time que joga muito bem e questão de um time que vinha num momento muito bom. Dá para ver que é um time mais confiante que o time do Flamengo, a torcida muito confiante e a importância que se dá a um jogo contra o Flamengo, né? Porque, independente de quem era o líder, independente de quem é o favorito a ser campeão brasileiro, quem estava jogando numa final ali, era o Botafogo. Tanto que o goleiro vai desesperado tentar fazer um gol de cabeça no final e não volta e permanece no ataque. Esse era o grau de importância que o Botafogo estava dando para esse jogo. Que bom para eles, cara, que bom para eles que eles conseguem se entregar dessa forma. Mas, e aí o Cebolinha quase colocou esse resultado que era muito importante para o Flamengo em risco. então eu concordo muito com o Cleitinho porque eu acho que a gente não pode esperar indefinidamente que um jogador comece a jogar futebol pelo Flamengo. Nem todo mundo vai ter a história do Léo Pereira que passou muito tempo muito mal e depois conseguiu se tornar um jogador fundamental. Infelizmente, o Flamengo não pode se dar ao luxo de ficar anos e anos a fim pagando um salário alto. Um jogador que já veio com um custo de direitos econômicos e federativos muito alto. Acho que o Cebolinha foi 16 milhões se eu não me engano que é um valor de craque. Esse valor aí é para o cara chegar pegar a camisa e jogar. Ah não, mas ele tem que se readaptar e tal. Seis meses depois esse cara precisa entregar futebol e o Cebolinha não está entregando. Esse é o tipo de lance que dá raiva e está tão visível o Cebolinha entrou numa sintonia tão diferente ele causou uma revolta tão grande que o Flamengo acaba de ganhar do líder do campeonato brasileiro. O Bruno Henrique acaba de fazer uma partida importantíssima uma partida de almanac como o Alain lembrou um jogador que a gente tinha até dúvidas se conseguiria voltar se aquele Bruno Henrique de lá de trás. Sempre que se falava de renovação do Bruno Henrique ninguém tinha dúvida sobre a capacidade de jogo dele e a capacidade que ele tem de ser decisivo em jogos grandes mas todo mundo falava esse cara teve que reconstruir o joelho vamos ver se esse cara vai ter condição física de jogar. A gente poderia estar falando disso a gente poderia estar falando de uma importante vitória do Flamengo a gente poderia estar projetando de que forma o que o Flamengo se apresentou hoje o que a gente poderia projetar para o jogo da final da Copa do Brasil mas não a gente está falando sabe do que? Do Cebolinha a gente está falando do Cebolinha porque é um jogador que é um perigo para o Flamengo em campo é um perigo uma criatura dessa sair livre num jogo que poderia sair um gol ali no finalzinho no abafo e ele desperdiça uma chance e depois como o Alan falou uma bola limpa indo para o Ayrton Lucas ele corta para dentro para a direção do gol do Flamengo poderia ter saído novamente ali um gol contra o Flamengo colocando a perder esse grande trabalho que o Flamengo fez hoje então é impressionante impressionante que a gente esteja falando de Cebolinha hoje isso mostra o quanto ele destoa e o quanto ele está mal RELA tem 2 2 O 4 5 9 8 10 Obrigado.